Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minas.car Galera, temos mais uma etapa aí do quadro, coleções de miniatura, a qual você, é você aí do outro lado da telinha participa aqui do nosso canal mostrando a sua coleção. E nada mais, nada menos, quem está participando hoje é o Eric, é rapaziada, o Eric da cidade de Amparo, estado de São Paulo, está aqui mostrando sua coleção de Ferraris bem diferenciada da escala, se eu não me engano, é um por 43 e tem algumas um por 32, né, se eu não me engano foi isso que eu dei uma olhada no vídeo antes de mostrar para vocês, né, e está muito legal, é igual o Eric fala no vídeo, é como se fosse uma continuidade da coleção até do Carlos Maurício, olha só que legal, né, galera aí que participa sempre está entrosada aí, então está muito legal, para quem gosta, gosta, está muito diferente. Você quer participar? É muito simples, é só gravar o vídeo e mandar, ou pelo Instagram, ou pelo Facebook, o link está na descrição aí, ó, abaixo do vídeo. Tem até um rapaz que quer participar do quadro, ixi, agora eu esqueci o nome dele, me desculpa, mas ele me mandou, ele fez o vídeo, só que ele fez no YouTube dele, e mandou o link para mim, aí eu não consigo abaixar, não tem como abaixar, porque é só o link, né, a não ser se eu assinasse o YouTube lá, alguma coisa assim, para poder abaixar. Então, eu peço até para você, me mande de novo, mas só o vídeo. Faz o vídeo aí de 5 minutos, passou disso, tem um pouquinho a mais, divide em duas etapas, grava até 5 minutos, opa, deu 5, agora eu vou dar continuidade, dá, né, corta o vídeo, dá continuidade mais nos 2, 3 minutos, e envia para mim, via mensagem, ou do Instagram, ou do Facebook, que aí a gente pode deixar aqui, edição, música, tudo, essas coisas eu faço aqui, até por causa dos direitos autorais, né, eu tenho que saber direitinho o que colocar, e a gente grava aí, mostra a sua coleção, tá bom? Então, é isso aí galera, tá bem legal, eu ia até postar um vídeo diferente hoje para vocês, mas eu falei, ah, como é uma continuidade, já vamos dar sequência, e aí depois, com certeza vai ter um encontro de carros, e aí eu vou postar um vídeo bem legal de miniatura para vocês aí, tá? Então, fiquem no canal, acompanhem, dá ajuda aí na divulgação, que tem muita coisa legal rolando aí, e vindo para vocês, assistir como forma de entretenimento. Bora lá, assistir esse vídeo, que tá muito legal, fui, fiquem com o vídeo! Olá amigos do canal Minis.car, aqui quem fala é Eric, da cidade de Amparo, no Circuito das Águas Paulista, que fica no estado de São Paulo. Dando sequência ao quadro coleções, e aproveitando a última edição do nosso grande amigo Carlos Maurício, da cidade de Coitacás, no Rio de Janeiro, eu vou mostrar a minha coleção das Ferraris, aproveitando o gancho que ele mostrou as Ferraris dele, numa escala maior que a minha. A minha é tudo na escala 1x43, e a dele deve ser 1x18, ou 1x, não sei a escala exatamente, mas são lindas as miniaturas que ele apresentou para nós. Então vamos aproximar um pouco mais da minha coleção. São várias miniaturas, como vocês podem ver, algumas em cor azul, outra prata, a maioria em sua cor tradicional, vermelho, né? E alguns modelos mais antigos. Alguns modelos não tão imponentes, como é a característica dos carros da Ferrari, mas são lindos os modelos. Inclusive, nenhum dos que o Carlos Maurício apresentou na coleção dele, eu não tenho nenhum dos modelos da coleção, iguais a deles. As minhas são outros modelos. Essa miniatura da Ferrari, quando eu tinha meus 14 anos, eu fiz o desenho dela, tirando de uma revista. Já faz um pouco de tempinho. Aqui é a série de conversíveis da Ferrari, que fazem parte da minha coleção. Esse lembra bem uma jaguar, né? Esse modelo azul. Esses três aqui da frente, são miniaturas que eu não tenho a base em acrílico, né? A base preta. E a diferença dela para as outras, que elas abrem a porta. Nessa azul. Essa aqui que está bem surrateada, é original, é uma Ferrari da marca Gorg, inglesa. E essa cinza também abre a porta. Elas são ricas em detalhes. Então, quero aproveitar a oportunidade, agradecer ao Leandro, que cede esse espaço para nós, colecionadores, para mostrar nossas coleções. Parabenizar também o Maurício, Carlos Maurício, né? da cidade do estado do Rio de Janeiro, que também tem apresentado uma variedade enorme em sua coleção. A maioria da escala dele é maior que a minha. Eu, minha prioridade, são carrinhos miniaturas na escala 1 por 43. Uma pincelada rapidinho pelo meu acervo. a gente tem feito algumas trocas, tal, né? E tem também alguns que eu adquiri recentemente, que são esses dois carrinhos de corrida, modelos da década de 50, 60. Mais uma vez, quero agradecer ao Leandro pela oportunidade de convidar a todos que fazem parte do canal, que estão inscritos, para mostrarem suas coleções. Um grande abraço e até a próxima!